Eles são de Uberaba, Minas Gerais, já são quase 40 anos divulgando sempre a mensagem de Jesus através da música. Já gravaram 16 CDs, não é pouca coisa, dos quais dois são de música para evangelização infantil. São trabalhadores de centro espírita, José Horta, atuando nas reuniões de materializações, cantando para manter a vibração sempre elevada, atuam também na Casa Espírita Bittencourt-Sampaio e no Lar Espírita Pedro e Paulo, onde o Sérgio dirige as reuniões de psicografia ao lado do amigo e médium Carlos Baccelli. Sérgio e Marlene sempre viajam para participar de reuniões e festividades espíritas, onde cantam e divulgam a música espírita. Eles estão com a gente desde ontem, mas esse é o momento deles. Vem para cá, Sérgio Santos e Marlene. Música. É o outro, é o outro, é o outro. Não, o microfone. Tem que ser o suporte para você. Como é que você vai cantar seu microfone? O que você vai cantar seu microfone? O que você vai cantar seu microfone? Chega um pouquinho pra cá Pode subir mais um pouquinho Bom dia Bom dia Muita paz, muita alegria Que o nosso divino mestre Jesus Como sempre nos abençoe Continue abençoando O nosso encontro Atendendo a pedidos Nós vamos começar A nossa apresentação Fazendo um repeteco Sérgio Você poderia cantar de novo Cisco de Deus Então Então nós vamos começar Fazendo a introdução juntamente com vocês Assim Vamos lá Servo de Deus Escravo do Senhor Vida de bênçãos Amigo de Deus Alma singela Tão terna e bela Em torno da cruz Fiel a Jesus Excelso Mestre do bem Emissário da luz Mensageiro do além Do além Tudo bom? Chico Xavier Se escravo de Deus Lápis de Deus Lápis de luz Lápis de luz Mãos do Senhor Escravo de Deus Servo do amor Servo do amor Vozes do além Da verdade Do bem Falando aos seus ouvidos A morte não existe Ante o mal Luta serve E resiste Quem confia Quem confia Da felicidade Não desiste Em torno da cruz Um lápis de luz Na fé e na paz Fiel a Jesus A Jesus E o Chico Xavier Chico Xavier Sisto De Deus De Deus Lápis de luz Estrelas Estrelas no papel Sinais do céu Cores do céu Rumos do céu Vamos cantar Mais uma vez Doutrina espírita É alegria Nós vamos falar nessa canção De uma coisa muito importante Que é o livre Arbítrio Eu vou fazer a introdução uma vez E vocês vão interagir Conosco Soltem as vozes Vamos lá Vamos lá Eu mesmo faço o meu destino Para sorrir ou chorar Tudo que leio nos livros Me ensina, me faz entender Que o mundo é uma grande escola Estou aprendendo a viver Por seguindo o meu caminho Já não posso mais parar O que vejo no céu me dá força Pra continuar Nas estrelas No sol, no universo, na luz, no luar Em tudo eu vejo a presença de Deus E a grande importância de amar Nas estrelas No sol, no universo, na luz, no luar Em tudo eu vejo a presença de Deus E a grande importância de amar Sol da voz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muito obrigado E essa tendena pedidos vai para o coração do meu querido amigo João Elias de Guarujá Senhor, ouve a minha oração A paz pede o meu coração Eu sei que tu vives na glória Abençoa meus passos Ilumina meu chão Oh, oh, oh Mestre Como sou tão pequeno Eu quero compreender meu Senhor Tua voz Eu escuto tão longe Os teus braços abertos Me falando de amor Eu sou como o rio que corre Cruzando os caminhos em busca do mar Contigo eu tenho a certeza Que na correnteza não vou me afogar Vou vencer Vou lutar Entender Perdoar Seguirei Teu olhar E meu mundo O mundo Renovar Oh, oh Mestre Como sou tão pequeno Como sou tão pequeno Eu quero compreender meu Senhor Tua voz Tua voz Eu escuto tão longe Os teus braços Os teus braços abertos Me falando de amor De amor Eu sou como o rio que corre Cruzando os caminhos em busca do mar Contigo eu tenho a certeza Que na correnteza Que na correnteza não vou me afogar Vou vencer Vou lutar Entender Perdoar Seguirei Teu olhar E meu mundo Renovar Seguirei Na correnteza Obrigado E agora vamos cantar Juntamente com vocês Um short espírita Vocês vão ajudar na introdução Assim, ó Lá, 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 lá 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 Mais uma vez Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente Pela janela do meu coração E se o vidro tiver cores diferentes O mundo ganha outra coloração Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente Pela janela do meu coração E se o vidro tiver cores diferentes O mundo ganha outra coloração Se eu estou triste tudo fica meio cinza Se estou alegre logo muda o tom Se estou com raiva então a coisa fica preta E fico achando que nada tá bom Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade E ver as coisas como elas são Eu tomo a chave do amor da caridade Pela janela do meu coração Eu tomo a chave do amor da caridade Pela janela do meu coração Solta a voz Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente Pela janela do meu coração E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração Se eu estou triste, tudo fica meio cinza, se estou alegre logo muda o tom Se estou com raiva, então a coisa fica preta, e fico achando que nada tá bom Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade, e ver as coisas como elas são Eu tomo a chave do amor da caridade, pela janela do meu coração Eu tomo a chave do amor da caridade, pela janela do meu coração Mais uma vez Bom, antes dessa próxima canção, eu gostaria de convocar todos vocês Que nós pudéssemos jogar uma vibração para o alto E que possa alcançar o coração do nosso querido irmão Ismael Batista Na cidade de Guaxupé Infelizmente nós chegamos, recebemos uma notícia aqui no celular Que o seu câncer agravou ainda mais Já está em todo o corpo E que ele teve um infarto Está na UTI Ele também que realiza há muitos anos O encontro Chico Xavier Lá na cidade de Guaxupé Há 15 anos, começou em São José do Rio Pardo E depois em Guaxupé Que Jesus o abençoe Ao anoitecer em Cafarnaum A casa de Pedro Tão simples como Se enchia de paz Repleto de luz Ouvindo as palavras Do Mestre Jesus Vou me imaginar Eu sentado ali Entre Pedro, Tiago e Levi A beira do Largo de Gênesaré Colhendo na alma as sementes de fé E eu tão criança Naquele lugar Sentia Jesus me abraçar Na casa de Pedro A luz do luar A brisa da noite O perfume do mar Dissestes pra mim Você deve voltar Eu sempre estarei Com você a falar A gente se encontra De novo a orar No seu Evangelho No lar Vamos repetir A gente se encontra De novo a orar No seu Evangelho No lar No seu Evangelho No lar No lar No seu Evangelho No lar No seu Evangelho No lar No seu Evangelho No lar Viva Jesus Quem gosta de Jesus Levanta os braços Maravilha Ele merece um milhão de palmas Quando a noite desce em mim A dor se agiganta Parece não ter fim Eu te busco numa prece Eu sinto tuas messes Descerem sobre mim Ó Senhor Ó Senhor Tu refrigeras Minha alma Deitar-me faz Em verdes prados O teu cajado Me consola Tu me conduis Nas veredas Da justiça És meu pastor És meu guia Nada Nada me faltará Nada me faltará Mesmo que eu me encontrasse No vale das sombras do perigo Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Vamos cantar Solta a voz Vamos lá Lá, 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 lá E vamos encerrar, continuando a homenagem ao nosso querido e abençoado, Chico Xavier. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Teria mais coragem e determinação, pra mudar. Se a gente compreendesse mais, o que ele deixou. Amor, seria caridade e paz. Amando o amor, não ia mais ficar chorando. Nem se lamentar, quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado sou o amor, caluniado sou o perdão. Quando traído sou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais, o que ele deixou. Seria caridade e paz. Amando o amor, não ia mais ficar chorando. Nem se lamentar, quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado sou o amor, caluniado sou o perdão. Quando traído sou a luz do coração. Quando atacado sou o perdão. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. 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 Muito obrigado. Olha aí, gente. Vem cá um pouquinho. Vem pra cá você. Sabe por quê? A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. Porque tem um pessoal que quer entregar uma lembrancinha pra vocês. Rafaela e Gabriele, entrem, por favor. Cadê as meninas? Aí, ó. De Aracaju, gente. Que me dá pra gente. Obrigado. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Por favor, uma foto. Peraí, dá licença. Como disse o padre Fábio de Mello, a melhor coisa é a gente ter amigos. Obrigada aos grandes amigos aqui. Vamos criar amigos, vamos fazer amigos. Esse encontro é para isso. Beijo no coração. Obrigado. Mais uma vez.